Música O Parlamento Nacional preocupou a falta em Moro para Moras Mental, será? Deputado do Banco da PDD, o Subministério do Saúde, no nosso Comissão e o Parlamento Nacional, o seu governo atutou a consideração para a Moro para Moras Mental, também a Moro para Moras Mental, será que o impacto do paciente na vida. É fofo em Moro para Moro para Moros, é claro que acaba porionar o governo, os políticos e do estado. Não tinha os médicos de Sœur, a Comissão Sere defendeu, não é com relação a Moros Mental, não tem os médicos de Porto do Paco, só se pode chegar a Moro para Moro para Moro para Moro para Moro, Espero que a senhora ministra da Saúde tenha atenção, não é só o colégio de comissão eficiça. Na questão, a ministra da Saúde declara se esforço de boa solução para o problema a referem. Nós estamos mentindo para a saúde, mas nós estamos mentindo para o grupo de narcóticos psicotrópicos. E com a Covid-19, nós estamos mentindo para o grupo de narcóticos psicotrópicos, não é restrito o tempo. E depois, as companhias, durante os serviços que nós precisamos, nós precisamos de quantidade que nós precisamos. Muitos interesses de nós nos sentimos por isso para o grupo de narcóticos. E se você quer que a gente tenha tramação e que a gente tenha um ao redor, para a cidade, para a cidade, para o grupo de narcóticos, para o grupo de narcóticos e para a saúde. E nós estamos mentindo para a gente, então, custos para a gente, se você não tem uma maneira para o grupo de narcóticos, para a gente, se você não tem um parceiro para o grupo de narcóticos. E ainda não é um fator, ainda não é um impacto do Covid-19. Mas ainda não é muito importante, compras, ainda não é muito importante, a quantidade é muito importante. A Ministra da Saúde, a gente tenta buscar soluções para a gente, ainda não é muito importante, ainda não é muito importante, a gente tem que coordenar a agência, a OMS, mas a gente tem que fazer o assunto de aprovisionamento, mas a gente tem que apoiar quando a gente precisa, e a gente tem que preparar o assunto. Dada um médico especialista da Mora Saúde Mental foi em Magna Ida, mas o Ministério da Saúde Planeia e o Futuro, Atu Harukatã, Médico Timor-Oã, ser a bafote especialista e a área ue ue, na moça especialista da Saúde Mental Ninhã. Efigênia Babu, Jaime dos Santos, GMN.